Senhor, Vós temes que ouvir-se a igreja para ser Deus e servidor do Vosso Filho, fazer que ela seja sempre compreensiva e acolhedora das pessoas passadas de navela. Nós vos pedimos, Senhor, o Vosso Filho e o Vosso Filho. Vós temos que ocupar-se de uma sorte dos Vossos Filhos e Filhos, ajudar os cristãos a ser produtores da paz e da harmonia da convivência comunitária. Nós vos pedimos, Senhor, e de nosso auxílio. Vós, que nos exaltem a ir ao encontro do irmão que peca, conceder e nunca levante a consolação do amor e da compreensão necessitada de reconciliação. Nós vos pedimos, Senhor, o Vosso Filho e o Vosso Filho. Vós, que pedimos que não deixemos o coração ao bom a vossa voz. Não demais, por ocasião deste mês da vida, agradecer o amor à Vossa Palavra. Nós vos pedimos, Senhor, o Vosso Filho. Vós, que nunca deixaste reunir o afeto de Vossos filhos e filhas, a poder é suma das peças, Senhor. Nós vos pedimos, Senhor, vinte em nosso auxílio. E também, pelas atenções, os parecidos que foram sepados no início da celebração, por aquelas atenções que estão em nosso coração, que Deus, Senhor, o Vosso Filho e o Vosso Filho possa atribuir, que possa adorar a todos esses que foram sepados, tanto em isso como aqueles que a gente traz em nosso coração. Senhor, vinte em nosso auxílio. Também pedindo por aqueles que aniversariaram essas semanas, o aniversário de hoje, por aqueles que, em uma ação de graça, foram conseguidos, que Deus também conceda a eles, sempre pelas correntes, a sua proteção, pelas correntes e postas, deram-nos sobre cada uma dessas pessoas. Reze-nos. Senhor, vinte em nosso auxílio.